O Grupo Fogórico vai ser o João e o Roto Cabra acabaram de dançar Daqui a pouquinho tem a bateria, a primeira bateria do Shopping Metro O coordenador do Shopping Metro, Rodrigo, convido o pessoal pra vir Primeira bateria daqui a pouquinho, dá tempo ainda Faltam pouquíssimas inscrições, mas pode vir pra cá e se divertir com a gente É a vigésima sétima lá com a overcast de Rolândia, vem pra cá